E comissário Gordon? Ouvimos um relato de invasão na WMTEC. Relato de gargalhadas em gás verde. Parece alguém que eu conheço. Já estou a caminho da ilha Striker com nosso suspeito especial. Pode ligar para o Bullock para investigar a invasão. Pode deixar, chefe. Aproveite Metrópolis. Nossa, sempre faz sol em Metrópolis. Isso sim é viver o melhor dos mundos. Mesmo esse lugar não escapa de problemas. Comissário Gordon? Oficial, estão me esperando. Está tudo pronto? Claro. Quer dizer... Sim, senhor. Obrigado, oficial. Tenha um doce dia. Bom dia, senhor. Doce. Normalmente, nossa delegacia não pediria ajuda de alguém com sua... reputação. Mas você é o mais próximo que temos de um especialista para isso. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Tenho que admitir, isso está além das minhas capacidades. O suspeito foi detido em uma invasão de laboratório. O laboratório era de um antigo colega, seu senhor Luto. O doutor Ivo. Doutor Ivo, ainda não vejo o que uma invasão tem a ver comigo. O bom doutor e vocês estiveram envolvidos no projeto Amazon. O androide capaz de roubar poderes de super-heróis. Se o nosso suspeito adquiriu tais habilidades, ele tem o potencial de se tornar uma grande ameaça. Talvez se você cooperar para determinar se ele é um perigo, podemos tentar reduzir algumas décadas da sua sentença. Muito bem. Não tenho o menor interesse em ter mais manés super-poderosos no mundo. Quem desenhou seu uniforme? Esse aqui não vai falar nada. Comissário, alguém roubou minhas rosquinhas, meu uniforme e... Peraí, são eles ali. O quê? As rosquinhas! Oi, Mercy. Antes tarde do que nunca. Vamos sair daqui. É aqui que a gente escapa. Venha, recruta. Você está com Lex Luthor agora, a maior mente criminosa do mundo. Você tem certeza disso? No pior dos casos, o recruta será uma boa bucha de canhão. Por aqui, minha cara. É, um breve, sairemos desse lugar deprimente. Primeiro, precisamos conseguir passar nesses lasers. Relaxa, Mercy. Os controles ficam no andar de cima. Vamos arranjar um jeito de chegar lá, tudo bem? Acho que temos companhia. Que falta de educação. Vamos lembrá-los de quem eles estão enfrentando. É claro que eu posso cuidar disso. Lex Luthor só trabalha com os melhores. Este não é um desafio para alguém com meu imenso gênio. Eu vou resolver isso facilmente. Obrigado. Grandy voltou. Fique quieto, Grandy. Você fala tão alto que é capaz de acordar os mortos. Ah, sem querer ofender. Ah, meus antigos colegas criminosos. É bom vê-los, Mulher Leopardo, Grandy. Acho bom você realmente tirar a gente daqui, Luthor. Trouxe gente nova? Ah, coleguinha para o grande. Não quero estragar o reencontro, mas não deveríamos partir para a ação? Tem razão, minha cara. Precisamos ativar o elevador para chegar aonde estamos indo. crossar o reencontro. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais segurança? O que tem lá dentro, afinal, Luthor? Não gosto de ficar de fora do que está acontecendo. Pare de reclamar, Mulher Leopardo. Você vai ver em breve. Grandi Melior needs... Grandi Melior! Ok, acho que funcionou. Só temos mais um pela frente. Grandi quer saber o que tem dentro. Tchau, tchau. Excelente. Muito bom, Luthor. Ok. Talvez agora a gente consiga respostas. Fique paradinho aí, Luthor. Ah, Superman. Deve ter algum acampamento procurando-te um escoteiro por aí. E a cozinha da prisão Striker precisa de um careca pra lavar louça. Eu corto os legumes agora. Sorte é a sua. Agora volte pra sua cela. Não vai dar, Superman. O que você conhece? Metalo. Ele é muito instável pra ficar fora da cela. Instável pra você, talvez. O núcleo de kriptonita não me incomoda em nada. Na verdade. Agora vamos sair desta rocha. Você não vai a lugar algum. Acha mesmo que você pode me ver? Não. Mas nós sim. Calma aí, bandidos. Pra trás! Verde a minha cor. Cadê o Batman? Ele disse que tinha algum assunto urgente. Aqui é a Arlequina, documentando outro clássico golpe de mestre. E com vocês, a estrela do show, Sr. Coringa. Onde está? Corvamos um lindo tesourinho que estava destinado a Wayne Tech. O Sr. Coringa e eu adoramos um bom roubinho. É pra compensar esses tolos que são honestos demais pra roubar. Não, não, não. Não é aqui! Não é aqui! Ah, vai, pudimzinho. Diz algo engraçado pro pessoal de casa. Não, agora não, docinho. Tô ocupado. Toma, segura isso aqui. Uh, lindo. Seja lá o que for. Tá encurralado, Corina. Pudimzinho, que tal irmos pro helicóptero? Relaxa. Ele nunca vai acertar a gente aqui. Tô escondido só. Sou o meu. Diga X, morcedo! Hã? Seu tempo tá acabando, morcedo! Nossa, palhacinho. Nosso helicóptero tá muito longe daqui. Como vamos chegar até ele? É muito simples, jovem. Nós vamos pra cima sem levantar a cabeça, disfarçando e olhando pra baixo. E subimos até o topo. Ah, peraí. Então a gente tem que procurar uma escada, é isso? É. Isso. Saquei. Vamos lá, pudimzinho. Uh. 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 Um truque de mágica, né? Uh. 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 O que é isso? Ah, quem diria? Esse é um trabalho para a Arna e a Nena! Olha só! Os nossos velhos amigos estão enfrentando a Liga da Justiça! Aguenta firme, rapaziada! Estou torcendo por vocês! Não devíamos ajudar? Eu jamais estragaria essa noite maravilhosa! Por mim, deixa o crime rolar! Legenda por Sônia Ruberti! E aí, jovem, tudo pronto? Tudo, palhacinho! Um casal bonito e engraçado não merece um pouco de privacidade! Um casal bonito e engraçado não merece um pouco de privacidade! Um casal bonito e engraçado não merece um pouco de privacidade! Um casal bonito e engraçado não merece um pouco de privacidade! É agora, pequena! Vamos nessa! Até que enfim! Esse lugar tá começando a ficar muito doido! Ainda bem que estão ocupados combatendo aqueles tontos! Eles não têm tempo pra nos impedir, né, Sr. Coringa? Paradinhos aí! Seus bis-bilões da vilania! Quem é você? Eu sou Ultraman e estes são meus amigos! O Sindicato da Justiça, Coruja, Superwoman, Grid, Johnny Quick, Anel Energético e Rei dos Mares! Tem alguma coisa muito familiar nesses caras! Viemos para ajudar! Nós viemos de um... Rola pro final! O Coringa tá fugindo! Seu planeta corre um grave risco devido a uma ameaça do nosso mundo! Que ameaça? Nossa! Eita, agora complicou! Você não vai acreditar nisso! Ah! Espera por mim! Sr. Coringa! Ah! Ah! Puxa! Povo da Terra 1 Somos o Sindicato da Justiça Viemos de uma versão paralela do seu mundo, conhecida como Terra 3 Somos incríveis e estamos aqui pra ajudar A Liga da Justiça partiu em uma missão nos confins do espaço Pediram pra gente cuidar de vocês enquanto estão ausentes Não foi isso que aconteceu! Já chega de assistir tanta TV, Arlequina! Faz muito mal pros olhos! Mas pudincinho! Eu vi os novos bocóis da Justiça darem sumiço nos ex-bocóis da Justiça com alguma coisa de ganga mágica! Perdi meu celular, senão você ia ver! Quietinha! Estou procurando meu fabuloso brinquedo! Quer participar, Lex? Prefiro usar peruca Além disso, eu tenho assuntos a tratar em Etrópolis Ah! E obrigado pela carona, Coringa! Por que sempre esqueço de tirar as chaves? Uau! Seria demais ter um novo carro do Coringa pra andar por aí Mas como é que a gente vai conseguir construir uma coisa dessas? Ah, Arlequina, você tem que ser mais criativa Olha quanta sucata tem por aqui Isso é muito útil Eu acho que você tem razão, pudincinho Então, mãos à obra!